E aqui estamos aguardando a saída da balsa para a gente embarcar, para passar para o outro lado, chegar até Brejo Grande, se eu não me engano, e de lá a gente seguir para Caju. A compra que está funcionando, porque está com um problema de estar descarregando a bateria, a gente não entende isso, gastando muita gasolina, e passamos ali na oficina, mas fica muito caro para arrumar, o pessoal nem sabe o que é, aí já fala que é uma coisa, fala que é outra, e depois eles querem tirar as peças, depois cobram o valor, não resolve o problema, e a gente decidiu ver se a gente encontra mais opções lá em Aracaju. E aí vocês vão curtir no Rio São Francisco aí, pessoal. Bom pessoal, nós já estamos aqui na barca, na balsa, para a gente já embarcar, e a gente já está esperando só o momento da embarcação, diz que vai sair daqui a pouco, e nós estamos aguardando, né? E vocês ficam aí com a gente, né? Que tem muitas aventuras hoje, daqui para Paracaju, pessoal. Vamos passar por Brejo Grande, e nós vamos aí nessas aventuras pelo Brasil, e já saindo aqui já de Alagoas, já entrando no estado de Sergipe. Do outro lado da balsa agora já é Sergipe. É isso aí, pessoal. Fica com a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos aí em todas as redes sociais, né? E comenta para a gente aí o que vocês estão achando das nossas aventuras, dos nossos vídeos, como é que está o som, como é que está as nossas imagens. É isso aí. Ajuda a gente aí nas redes sociais. Tchau, tchau. Ajuda a gente aí na balsa, continuou filmando, e ele vai descer agora. Ajuda a gente aí na balsa, continuou filmando, e ele vai descer agora. Ajuda a gente aí na balsa, continuou filmando, e ele vai descer agora. E aqui, pessoal. Vamos mais uma vez embarcar aqui numa balsa, porém agora no rio São Francisco. Bom, pessoal, nós já estamos atravessando a balsa aqui no rio São Francisco, né? Então, a gente vamos saber o valor aqui para vocês saberem, né? Parece que é 40 reais o valor da travessia. Então, nós estamos aí já embarcado, né? Filma dali, filma dali, aí nós vamos já em rumo ao Sergipe. Vamos passar por Brejo, né? Pro Brejo Grande. De lá nós vamos Paracaju. De lá nós vamos Paracaju. É isso aí, pessoal. Fique com a gente aí, que tem muitas emoções aí. Hoje tem muitas aventuras nessas viagens aí pelo Brasil. Pois é, pessoal, a gente já vai saindo aqui, né? Vamos mostrar um pouco, mostrar um pouco aqui, né? Ficar mais de longe aqui um pouco. Então, vamos deixando aqui o Piaçaba Sul, né? Já o fundo lá. Aí nós estamos aqui no Velho Chico, já saindo rumo a Aracaju. E nós vamos aqui já em rumo de Sergipe. Já deixando a Lagoas. E nós vamos aqui em direção. E lá está com o Marinho de Chonelo. Deixando a Lagoas para trás já, pessoal. Mais um estado do Nordeste que nós visitamos. Ali em Penedo, né? E agora nós vamos fazendo essa expedição aí pelo Nordeste. Já estão chegando no estado de Sergipe já. E vamos registrando aí esses momentos desagradáveis, né? Que aconteceu agora ali. Aconteceu uma coisa muito desagradável. Então, a gente está assim um pouco... Um carro atropelou um gatinho aqui. E a gente está assim meio... Com uma cena muito... Que a gente só tem que lamentar. É uma vida, né? Um animalzinho que deixou de viver. O bichinho estava debaixo do carro. O motorista não viu. Ele não tem culpa. Então, é isso aí. É lamentável, mas... O que nós podemos fazer é ficar triste pela perda do animal. Bom, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso amigo aqui. Já em cima da balsa. Aqui embarcado aqui. É a primeira vez que o senhor atravessa aqui na balsa? Não, não. Eu sempre atravesso aqui de 8 em 8. Sempre atravessando aqui de 8 em 8, né? De 8 em 8, né? Eu trabalho aqui, né? Na cidade de Piaçabuçu. Aí, eu faço esse trajeto aqui de todo sábado. Eu atravesso aqui para Bregio Grande, Sergipe, né? É isso aí. O senhor tem uma rede social? O senhor trabalha com alguma mercadoria? O senhor tem uma rede social? Não, eu tenho. Eu tenho. O Instagram. O Instagram, né? Aí, o pessoal pode seguir vocês lá. O meu Instagram. Fala aí, o senhor. O meu Instagram pode. É marcos7724. É isso aí. Segue o marcos7724 lá. E não se esqueça de deixar aquele like, né? Se inscrever no canal também, Viver em Novos Horizontes. Viver em Novos Horizontes. É um prazer, viu? É uma satisfação, é uma satisfação. A gente está sempre arrumando um amigo aí por esse Brasil e vai ficar registrado. Tá bom, agradeço, agradeço. Um abraço a todos aí. É isso aí, pessoal. A gente sempre encontra pessoas agradáveis que já podem, né? Olha só quem está por ali. A reginha. Que legal, pessoal. A gente está fazendo esse filmagem aqui, né? É isso aí. Eu só vou mostrar pra vocês aqui um pouco do passeio aqui, né? De... A travessia de balsa. Aqui estamos passando por um lugar mais estreito, né? E ali vai abrindo mais. O que é isso? Tá bom. E aí? Tá bom. E aí? E aí? E aí? Lá à frente veio outro barquinho Deixa eu filmar aqui falando com você Quer falar com a Regi, perguntar para ela, que aí ela disse que tinha muito ruído de atravessar O que você está achando, Regi? Você já está mais à vontade? É assim, está mais tranquilo, mas o colete está bem aqui do meu lado Mas tem que usar o colete, né? É, mas está bem aqui, Deus Não, mas é isso aí, pessoal, é segurança, é uma viagem tranquila, né? Então não precisa, né? Nervosismo, é aquele... Para mim eu já sou acostumado, né? A travessia daquela de cabo Essa aqui já é um de motor, já é mais rápido Mas é isso aí É uma viagem tranquila Né? E a gente vai... Continuando aqui Não, 20 minutos Não, 20 minutos E nós vamos aqui registrando a nossa passagem pelo rio São Francisco Eu estou filmando aqui em cima da Kombi Marinho Tionilo, pessoal Olha só Essa paisagem maravilhosa aí que vocês estão vendo Olha só Vamos lá desde a Brejo Grande, é? Não sei E a gente vai continuando aqui Nossa... Nossa aventura aqui Pelo Nordeste, já estamos na cidade de Sergipe, né? Vamos em direção a Brejo Grande E nós só temos de agradecer a Deus, né? Por Ele nos ajudar, nos abençoar nessas viagens, né? Que ainda estão feitas aí pelo Brasil até agora É Benesa, né? Que Deus continue nos ajudando aí Nas nossas aventuras E pra mim é uma grande alegria, né? Estar navegando pelo rio São Francisco aqui Fazendo esse trabalho de filmagem Que eu estou gostando bastante É isso aí Eu estou a voz da Kombi Marinho Tionilo aqui em cima aqui Pra registrar alguns momentos de felicidade Pra passar para vocês E agora os carros vão sair E vou mostrar pra vocês Que é a cidade Brejo Grande Vamos conhecer aqui um pouquinho, né? Não sei se é um povoado, uma cidadezinha Mas vamos ver como é que vai A Kombi está lá atrás Vocês podem ver, né? Ali já está a descida dos carros E aí E por último está ficando a nossa Kombi, né? Como vocês estão observando ela já lá A Kombi não pegou na partida, pessoal Meu Deus Vamos lá ver o que aconteceu Agora tem que empurrar, né? Pessoal, vamos ali empurrar a Kombi Que a Kombi não pegou É, pessoal Os rapazes vão empurrar a Kombi Pra poder ver se ela pega Está um problema, viu? Agora vem olhar aqui, ó Vamos... Vamos tentar a cabeça Deixa... Puxa a balança aí Pera aí, meu Deus Para, para Ei, para aí Ele vai aceitar Aperta o balanço, por favor. Aguenta aí o carro. Puxa a taba logo. Cuidado, tem um carro atrás. Pessoal saindo aqui da balsa, né? Já em breve grande. Pois é, nós vamos saindo aqui. Vamos parar um pouco aqui no assombro. Para a gente informar aqui. Vamos ver se a gente... Encontramos uma pessoa aqui. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto